Porra, tu tá de sacanagem Tu é membro de operações especiais subindo em mesinha Fazendo, dançando, chiquitó com o dedinho na boca Cê tá de sacanagem, meu irmão Não interessa o que que é Ai, mas é minha hora de lazer Porra, tá de sacanagem, meu irmão Hora de lazer, pô, isso é brincadeira Sempre existiu os desqualificados em todo lugar Sempre, mas hoje tá, hoje tá a internet E você tem que saber que certas coisas você não pode fazer Você não pode, você representa toda uma classe Pô, tá de sacanagem, meu irmão, isso é brincadeira Tem que ter uma respeitabilidade ali Tem que manter um código do padrão Outra coisa, falar igual bandido Agir igual bandido O cara se veste igual bandido Pô, pelo amor de Deus, vambora, meu irmão Vamos raciocinar, você representa algo Foi na padaria, você tá indo como Você vai na escola do teu filho Lembre-se que você é um cara como esse Você tá fechando contratos, você tá fechando negócios Feche negócios como o membro de operações especiais faria Sua palavra não precisa de estar assinada com porra nenhuma, não É igual antiga, meu filho do bigode, meu irmão Tu aperto de mão é tua palavra, tu aperto de mão é o contrato Cumpre com você Falou Cumpre com você Cumpre com você